No ar, Presença da Europa. Presença da Europa, um programa semanal com as últimas novidades musicais da Companhia Brasileira de Discos e notícias dos países amigos da Europa. Presados ouvintes, com os nossos cumprimentos e os votos de que tem uma ótima recepção da onda desta emissora, iniciamos mais uma apresentação do programa Presença da Europa. Um dos nossos maiores sucessos musicais da temporada é Amanhã Vai Ser Bom. E para interpretar aqui está Jair Rodrigues, que abre assim nossa audição de hoje. Vou chegando Pros braços de amor da mulher que está a me esperar Vou cansado Eu chego, ela tem um carinho pra me consolar Vou chegando Pros braços de amor da mulher que está a me esperar Vou cansado Eu chego, ela tem um carinho pra me consolar Ela sabe Que eu saio cedinho e trabalho feito louco E depois das seis vou correndo pra casa cansado E ela está sempre sorrindo a me esperar Me faz esquecer a tristeza da vida sofrida E diz que amanhã vai ser bom, que tudo vai melhorar Lá 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 L Vou chegando Pros paraços de amor da mulher Que está a me esperar Vou cansado Eu chego, ela tem um carinho Pra me consolar Ela sabe Que eu saio cedinho E trabalho feito louco E depois das seis Vou correndo pra casa cansado E ela está sempre sorrindo A me esperar Me faz esquecer a tristeza Da vida sofrida E diz que amanhã vai ser bom Que tudo vai melhorar Lalaia 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 Com Jair Rodrigues, amanhã vai ser bom. Faixa do LP abra um sorriso novamente. Um lançamento Philips. Na fábrica da Volkswagen em Enden, na Alemanha Federal, foi lançado o carro número 18 milhões. Com este fantástico número, consolidou-se o recorde do Fusca como o carro fabricado em maior número e durante maior espaço de tempo em toda a história do automóvel. Como nos informou a sede da Volkswagen Werk em Wolfsburgo, são fabricados em todo o mundo 2.600 Fuscas por dia, dos quais 940 no Brasil, 800 na Alemanha Federal, 410 no México, 350 na Bélgica e 80 na África do Sul. Um samba muito legal foi gravado pelo quarteto em si que a Philips acaba de lançar em compacto duplo. Ouçamos No Silêncio da Madrugada, um dos quatro sucessos do disco. Aproveitou o silêncio da madrugada e sem dizer nada Catou os seus barracos no roupeiro, pegou todo o dinheiro e a ripou. Falsamente aproveitou o silêncio da madrugada, como uma lata, realmente ela roubou. Aproveitou todos os meus planos, todos estes anos que em qual meu coração amou. Aproveitou o silêncio da madrugada e sem dizer nada Catou os seus barracos no roupeiro, pegou todo o dinheiro e a ripou. Falsamente aproveitou o silêncio da madrugada, como uma lata, realmente ela roubou. Aproveitou todos os meus planos, todos estes anos que em qual meu coração amou. Aproveitou o meu violão seresteiro, que eu custei o ano inteiro pra pagar a prestação. Mas também pra que que eu quero uma viola, se ela foi embora e levou a inspiração. Aproveitou o silêncio da madrugada e sem dizer nada Catou os seus barracos no roupeiro, pegou todo o dinheiro e a ripou. Falsamente aproveitou o silêncio da madrugada, como uma lata, realmente ela roubou. Todos os meus planos, todos estes anos que em qual meu coração amou. Pergou o meu violão seresteiro, que eu custei o ano inteiro pra pagar a prestação. Mas também pra que que eu quero uma viola, se ela foi embora e levou a inspiração. Aproveitou o silêncio da madrugada e sem dizer nada Catou os seus barracos no roupeiro, pegou todo o dinheiro e a ripou. Falsamente aproveitou o silêncio da madrugada, como uma lata, realmente ela roubou. Todos os meus planos, todos estes anos que em qual meu coração amou. Todos os meus planos, todos estes anos que em qual meu coração amou. Todos os meus planos, todos estes anos que em qual meu coração amou. Com o quarteto em si, ouvimos no silêncio da madrugada, lançamento Philips em compacto duplo. Teve início o transporte urbano do futuro na cidade de Hanen, na Alemanha Federal. Num trecho de mil metros, deslizam diariamente para fins de testes os chamados táxis de cabinas, supervisionados pelo Ministério de Pesquisa e Tecnologia de Bonn. O novo meio de transporte, dirigido por computadores, elimina quase todo o trabalho de quem o utiliza. É preciso apenas comprar um bilhete. Os dados nele contidos são transformados pelo computador no desejado programa de viagem. Tecnicamente novo é inclusive o sistema de propulsão. Rodas maciças de borracha, que evitam ruídos, são acionadas por um motor linear. Com os táxis de cabinas, o centro da cidade pode ser ligado aos conjuntos satélites, sem gases de escape e sem poluição sonora. Primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos. Eric Clapton é considerado o maior guitarrista do mundo. Qualquer outro comentário seria, pois, lugar comum. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy down. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy down. All around in my hometown, they're trying to track me down. They say they want to bring me in guilty For the killing of a deputy For the life of a deputy But I said I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense I shot the sheriff, and they say it is a capital offense Sheriff John Brown always hated me For what? I don't know Every time That I plant a seed He said Kill it before it grows He said Kill it before it grows I'd say I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense Freedom came my way one day And I started out And I started out And I found there All of a sudden I see Cheryl come down Baby, they should be down So I shot I shot it down And I said I shot the sheriff But I did not shoot the deputy Reflexes got the better of me And what is to be And what is to be Must be Every day the bucket goes to the well But one day the bottom will drop out Yes, one day the bottom will drop out I said I shot the sheriff But I did not shoot the deputy Oh no I shot the sheriff Com Eric Clapton ouvimos I shot the sheriff Lançamento em compacto simples O Ibero Clube de Bon Apresentou recentemente Uma mostra de artistas brasileiros Gravuras em madeira Da pintora e escultora Misael Pedrosa Bem como do pintor Desenhista e escultor Em madeira Francisco Xavier Foram destaque A exposição que teve o patrocínio Da Embaixada do Brasil em Bon Foi muito comentada Pela imprensa local Adriana é um dos mais destacados Nomes do elenco da Polidor E uma das melhores criações de Adriana É Goodbye My Love Que vamos ouvir em seguida Você não sabe como eu chorei Você não sabe como eu sofri Não imagina como eu fiquei Foi muito triste ver você partir Agora eu sei não vou mais ser feliz Pois nosso amor não vai mais existir Você foi tudo que na vida eu quis Eu já nem sei se posso mais sorrir Ah, 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 goodbye, my love Ah, 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 goodbye, my love, goodbye Sha, la, ah, 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 ah Agora eu sei, não vou mais ser feliz Pois nosso amor não vai mais existir Você foi tudo que na vida eu quis Eu já nem sei se posso mais sorrir Ah, 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 goodbye my love Ah, 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 goodbye my love goodbye Ah, 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 goodbye my love Com a Adriana ouvimos Goodbye, My Love, compacto simples lançado pela Polidor. Cientistas da Universidade Técnica e médicos nas Clínicas de Múnich trabalham num método novo aperfeiçoado para a cura rápida de ferimentos. Para tal, são empregadas forças magnéticas. Sobre a ferida, são colados ímãs permanentes e o local da lesão é submetido à ação de magnetismos fracos alternados. Desta maneira, a ferida sara mais rapidamente e a cicatriz é menos marcante do que uma costura tradicional. O novo método deverá ser especialmente adequado para feridas de grande superfície. Um ritmo muito quente está no compacto simples que a MGM acaba de lançar. A música chama-se Hang On In Very Baby e o intérprete é Johnny Bristow. Oh, baby Hang in there, baby Don't be afraid That'll make it alright You know just how you feel Gonna hold you down But we've almost got it made Now that we've caressed A kiss so warm and tender I can't wait till we've reached That sweet moment of surrender We'll hear the thunder roar Feel the lightning strike At a point we both decided to meet Same time tonight Hang on in there, baby Hang on in there, darling I'm gonna give you more Than you've ever dreamed possible Don't be afraid, baby Oh, no A sweet virgin of the world We can't help but make it Cause there's true love between us Can't So let us touch that crowd That every girl dreams of Oh, we're almost there, darling We're truly making love Hang on in there, baby Please don't let me down Please don't destroy This new joy we found Oh, we're truly making love 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os velhos e bons tempos do cinema alemão foram invocados em Munique. Durante o tradicional baile de todos os anos, astros e estrelas de todo o mundo se mostraram bastante confiantes. Jane Birkin, Omar Sharif, Roger Moore, aliás James Bond e outros grandes nomes internacionais receberam com interesse a informação de que aumenta novamente o número de alemães que vão ao cinema. O mercado das vaidades cinematográficas contou com a presença de políticos proeminentes. Juntamente com a compra dos cobiçados ingressos, foi adquirida também a certeza de se estar ajudando os artistas necessitados. E como não poderia deixar de acontecer, aqui está Gal Costa. A música, encerrando nossa audição de hoje, é Flor de Maracujá. O disco é um LP lançado pela Philips, intitulado Cantar. Lá no avar andado Na luz do meio-dia Um segredo nos teus olhos Tanta coisa me dizia O cabelo solta o vento O teu jeito de olhar E no teu corpo morrendo A flor de maracujá Dia de sol Cheiro de flor Doce de mar Amor A tua cor Luz do luar Vento que vem do mar Roda, gira, vira o vento Meu amor vai te levar Vem pra lá do fim do mundo Onde é, vou te chamar Lá no avar andado Lá no avar andado Na luz do meio-dia Um segredo nos teus olhos Tanta coisa me dizia O cabelo solta o ouvido O teu jeito de olhar E no teu corpo morrendo A flor de maracujá Dia de sol Cheiro de flor Doce de mar Amor A tua cor Luz do luar Vento que vem do mar Roda, gira, vira o vento Meu amor vai te levar Vem pra lá do fim do mundo Onde é, vou te chamar Vem pra lá do fim do mundo Onde é, vou te chamar Vem pra lá do fim do mundo Onde é, vou te chamar Com Gal Costa ouvimos Flor de Maracujá Faixa do LP Cantar Lançado pela Philips E com este número ouvintes Encerramos a audição de hoje De Presença da Europa Que em sua parte musical Apresentou os últimos lançamentos Da Fonogram Muito obrigado ouvintes E até o próximo programa E assim apresentamos Mais uma audição De Presença da Europa Voltem a ouvir este programa Na próxima semana Neste mesmo dia e horário Com os últimos sucessos musicais Da Companhia Brasileira de Discos E Notícias Europeias Onde é, verão Ó hospedas Jistas Eles E notícias Onde é, sombra Onde é Onde é, ser E and Obrigado.